Uma carrinha celular que transportava dois reclusos para um julgamento em Guimarães capotou na A11, autostrada que liga Braga, a Guimarães. O acidente ocorreu esta terça-feira, às 9h20 da manhã. Uma ultrapassagem de um carro conduzido por uma mulher originou o acidente. A condutora embateu primeiro nos raios de proteção, perdeu o controle do seu carro e colidiu contra a carrinha celular. Quando ia ultrapassar a carrinha celular, a condutora perdeu o controle do veículo, embateu no separador central, foi projetada contra a carrinha celular e o que provocou o capotamento da mesma. O acidente causou ferimentos ligeiros em cinco pessoas. Os feridos são os dois reclusos, dois guardas prisionais e a condutora do veículo, que chocou contra a carrinha celular. Há a lamentar deste acidente cinco vítimas ligeiras, segundo a informação que temos do INEM. Dois reclusos, os dois guardas prisionais, o condutor e o passageiro, e a condutora do outro veículo interveniente. O acidente ocorreu após o Alto da Morreira, perto da Vila de Brito. Na operação de resgate, os bombeiros tiveram de cortar a traseira da carrinha celular. No local, estiveram os bombeiros de Braga, Taipas, Famalicão, Barcelinhos, Guimarães e Sepadores de Braga.